Música Ele é ator, diretor de teatro e agora assume mais uma missão. Música Cícero Belém, seja muito bem-vindo ao nosso programa, querido. Oi, Maria. Prazer enorme estar aqui novamente no Mosaico. Pois é, na chamada eu falei que você assume mais, acabou de assumir mais uma missão, né? Que missão é essa? Pois é, nós atores estamos sempre assumindo novos papéis, né? É verdade. Na vida real também, às vezes isso ocorre, né? Aliás, sempre ocorre da gente estar buscando e fazendo e se arriscando em novas possibilidades. E nesse momento eu estou assumindo a coordenação geral do escritório de representação do Ministério da Cultura aqui no Tocantins, atendendo aí um convite, um chamamento do governo do presidente Lula, da ministra Margareth Menezes. E é uma missão, porque os escritórios, antes existiam cinco escritórios regionais, agora passam a ser 27 unidades descentralizadas do Ministério em todos os estados, nessa nova reestruturação do Ministério. E a gente é convocado para fazer exatamente a implantação desse escritório aqui no Tocantins. E como é que vai acontecer isso? Então já está acontecendo. Já está acontecendo. Aliás, eu venho trabalhando antes de assumir. Quando eu recebi o convite, praticamente eu já comecei a exercer a função, porque o MIMC está trabalhando numa urgência muito grande. É muita coisa que precisa responder a sociedade. Está sendo reestruturado o Ministério, está sendo refundado, na verdade, o Ministério, e a gente precisa responder. E desde abril eu comecei, fiz caravanas, viajei pelo interior do estado, fui conhecer a realidade da produção e das pessoas que fazem a cultura acontecer no interior. Porque a nossa missão aqui é fazer, como diz o presidente Lula, ele quer que a cultura, que as políticas do Ministério da Cultura alcancem os 5.568 municípios brasileiros. Isso significa que a nossa tarefa aqui no Tocantins é fazer com que as ações do Ministério cheguem aos 139 municípios tocantinenses. E aí a gente começou com a lei Paulo Gustavo, que está aí. Sim. E quase que nós chegaríamos aos 139 municípios. Conseguiu quantos, Silvio? 137 municípios. Olha. Só dois municípios se recusaram, foi uma escolha dos municípios, não que nós não chegássemos lá, mas eles se recusaram a receber os recursos da lei. E quais foram esses municípios? A da lei Paulo Gustavo. Santa Rita do Tocantins e Santa Terezinha do Tocantins, que eu pedi. E aí, santas, me ajudem, nos ajudem. Mas assim, a gente não conseguiu convencer os gestores. Mas uma das ações que eu quero fazer agora no início desse semestre, a gente vai começar a implementar agora a lei Aldir Blanc 2. Sim. Eu quero ir pessoalmente, Maria, conversar com os prefeitos dessas duas cidades e conversar com os gestores de cultura dessas duas cidades. Eu quero começar por Santa Rita do Tocantins e por Santa Terezinha do Tocantins. Porque eu acho que é um desafio bom. Sim, sim. Porque o que acontece? Até para ouvir, entender, e por que não aderiram, né? Por quê? Quais são as justificativas? Sabe, Maria, que existe uma lacuna muito grande de ausências de políticas culturais aqui no nosso estado. Graças a Deus, o governador criou agora a Secretaria de Cultura. E a gente está torcendo, estamos trabalhando em conjunto para que essa secretaria, assim, tenha êxito e nunca mais seja extinta, né? Exato. Mas assim, essa lacuna, ela dificultou muito, porque o Tocantins é novo, não tem tradição de políticas públicas no campo da cultura. Você sabe disso, acompanhou a nossa vida o tempo todo, apesar do Estado estar caminhando aí para 35 anos, mas assim, foi muito ausente no setor da cultura. Houve um retrocesso nos últimos anos no Tocantins nesse sentido, não é? De 2011 para cá, tudo que se fez da criação do Estado até 2011 foi liquidado, foi acabado, não existe mais nada. Então assim, os gestores, alguns têm desconfiança, outros não conhecem, outros é por desinteresse, outros é por falta de pessoas, de técnicos que compreendam. O prefeito não é obrigado a saber tudo, né? Sim, claro. Ele tem que ter sensibilidade para perceber as demandas. Dentro dessa missão, tem a expectativa de capacitar pessoas nos municípios? Tem uma fase que prevê isso? Olha, será um dos desafios nossos, né? Sim. Porque como você falou, tem município que não tem pessoas capacitadas, quer dizer, na prefeitura não tem, aí como é que vai assumir? Agora que nós fizemos contato com todo mundo, conversando, o que a gente observa? Que faltam pessoas. E às vezes tem o gestor da cultura, e esse gestor, ele não tem diretriz, ele não tem orientação, porque a gestão também não tem a compreensão da política pública de cultura. O que nós vamos defender agora, e eu já conversei com o nosso diretor, que é a diretoria de articulação e governança do Ministério da Cultura, que cuida, que dá cobertura a todos os escritórios no Brasil inteiro, o que nós conversamos? Nós vamos trabalhar fortemente agora para construir o Fórum dos Gestores Municipais de Cultura do Estado do Tocantins. Porque através do Fórum, que aí é uma ação colegiada de todos esses gestores, de todos esses municípios, com a participação da Secretaria de Cultura do Estado, com a participação do Ministério, do Conselho Estadual de Políticas Culturais, do Conselho Nacional de Políticas Culturais, a gente vai discutir a estruturação desse Fórum, que vai ser um instrumento para apoiar esses gestores, para orientá-los, até para que aquele gestor que está lá nomeado pelo prefeito, mas não tenha, assim, o conhecimento, às vezes é um cargo meramente político, ou às vezes nem tem, mas está ali uma pessoa para cuidar da cultura, falta a ele a orientação. Então a gente quer dar esse suporte para que ele tenha condições de debater as demandas da cultura, de observar e de perceber as demandas que são locais, que existem. Olha, foi muito surpreendente. Teve uma secretária que me ligou de administração de um determinado município e ela disse assim, se o Cícero, porque a gente fez pressão e mobilização juntando todo mundo, inclusive os parlamentares, os deputados, os vereadores, a gente procurou envolvê-los e eles se envolveram. E foi bom. Mas aí a secretária me ligou e disse assim, se o Cícero, não existe na nossa lei orgânica do município nenhuma, nem a palavra cultura. Então a cultura não está em nenhum lugar dentro da estrutura da prefeitura. E o nosso receio de pegar o recurso da lei Paulo Gustavo é porque como é que a gente vai gerir essa área se a gente nem na lei orgânica diz absolutamente nada a respeito da cultura. Eu estou relatando isso aqui para te dar uma pincelada. Sim, uma ilustração da realidade. Uma ilustração da realidade. Sim. E aí o que a gente fez? A gente disse a ela, não, você vai cadastrar no CNPJ da prefeitura. Mas como é que eu vou gerir esse recurso? Aqui não tem demanda, não tem ninguém que faz esse negócio, não tem uma arte. Eu falei, não tem um grupo de capoeira? Não, não tem nada. Nós vamos sentar com esse município, agora que ele vai receber o recurso, e a gente vai trabalhar para que ele perceba que existem demandas. E se não tem demanda, você gera demanda, porque é impossível não ter cultura onde tem pessoas. É verdade, claro. Cícero, o nosso tempo acabou. Boa sorte nessa nova missão sua. Tenho certeza que vai ser um marco para a história da cultura e do Tocantins, meu amigo. Vamos trocar aqui uma energia? Ah, pois é. Vamos estar aqui à sua disposição, à disposição do Tocantins inteiro. Mosaicos do Tocantins está sempre à sua disposição, o espaço é nosso, tá bom? Obrigado, Maria. E conte com a gente. Estamos aqui, o Ministério da Cultura está presente no Estado do Tocantins. Que maravilha! O Mosaicos do Tocantins está também junto com a cultura. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta já. Música 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 Música